Um pirulito? Tá, o que vamos fazer com esse pirulito? Ah, tá. Agora sim, finalmente, depois de três capítulos, eu vou subornar o moleque. Eu sabia, eu sabia que o plano era subornar o moleque desde o início. Eu sabia, eu tô na mente do criador desse joguinho. Eu só não sabia com o que tinha que subornar ele. Aí, toma aí o pirulito. E fique quieto. Subornou o molequinho, mano. É assim que você faz as crianças calarem a boca. Vamos botar aqui. Ué, pera. Camisa do espantalho. O que acontece quando eu erro? Porco, globo, porco. Ah, entendi. Espera aí, deixa eu ver se a minha teoria está correta. Ele bateu ali e o negócio baixou. Gato, gato, gato. Já, vocês sacaram? Eu saquei. Vai ser lobo. Lobo, lobo. Tá quase caindo. Eu sabia. Suspeitei desde o princípio. Agora é só colocar a cabecinha aqui. Eu achei que tinha relação só com os chifres. Eu demorei para perceber que esse... Crânio aqui... Era o crânio que está na revista. Meu Deus, cara. Pensa na pessoa desatenta. Ok, já temos tudo para os nossos planos. Maritza curre com flore. Auei lá casa cluma, cama. Auaia! 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 Mua! Parece um bom plano. Estamos todos no escuro. Quem sou eu? Eu acho que sou esse aqui, não? Não, não sou. Ué? Pocó? Acho que entendi. Tá, são os três gnomosinhas, né? Esse aqui vai pra perto, esse vai pra baixo, esse vai pra frente. Ok. O que fazemos? Qual que é o plano pra escapar daqui? Galinha pra cima, galinha pra baixo. Certo. Galinha pra frente e galinha pra trás. O que queremos? A tocha? Parece que não é a tocha, não. O que queremos? E a galinha faz o que? Pocó. Tá. Entendi. Agora eu sou a galinha. Eu sou a galinha. Ha, 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 ha. Pocó. He, he, he. Eu acho que eu não tenho... Vamos tirar isso daqui e daqui. Olha, eu consigo passar aqui. Tem um osso. He, he, he. He, he. Tá bom, né? Uhum. Não consigo alcançar ali. He, he, he. Isso é hora de tirar selfie. Bom, eu sou uma galinha. Não me julguem. Precisa tirar isso daqui. Com certeza, meu mano. Ué. Ah, credo. Isso ainda dá uma conquista ainda. That's gross. É, realmente é um negócio meio nojento isso aí. Aquilo ali dá uma conquista na Steam ainda. Tá, eu posso tentar pegar isso aqui. Posso tentar... Fazer alguma coisa aqui. Não? Não posso? Não quer? Posso tentar voltar. Aquilo é uma aranha? Nada aconteceu, seu Gualda. Tá tudo certo. E aí, aranha? Dá a força pra nós. É, de certa forma, o plano tá dando certo com a galinha e a flor, né? Temos tudo que necessitamos aqui. Ah, essa flor é um sonífero. A flor é um sonífero, tá? Então, acho que podemos... Tentar dar esse sonífero... A este rapaz. Mas... Que? Rapaz, você não sabe de onde saiu essa flor. Você vai cheirar. Você foi pego no plano mais diabólico da galinha. É isso. Ah, dá pra subir na mesa ali. Peraí. Pra que eu subiria nessa mesa? O que é isso aqui? Tá, do lado esquerdo aqui tem... Algumas marcações. Ah... O que temos aqui? Lua, coroa... Esse portalzinho estranho... E uma seta pra cima. Começa da lua? Lua, coroa, portalzinho, seta? Ah, mas... Lua, coroa, portalzinho, seta. O que que isso me ajuda aqui? E aí E aí O que que isso me ajuda? E aí E aí E aí E aí O que é isso?